Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre os melhores e piores alimentos para candidíase. Tem muitas pessoas que sofrem com candidíase, têm candidíase de repetição ao longo do ano e falam para mim, Patrícia, queria saber mais organizadinho assim, quais são os melhores e os piores alimentos para eu consumir, que podem me ajudar a resolver isso mais rápido. Vou te dar dicas muito legais, fica aí até o final, que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal, aproveita, se inscreve. E lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita e também dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos de dicas e novidades, e é o mesmo nome aqui do canal, arroba nutricionista, Patrícia Leite também. Vamos falar mais sobre os melhores e piores alimentos para candidíase, algumas dicas de alimentação que você pode colocar em prática aí para tentar minimizar um pouco esse desconforto, esse estresse que é ter candidíase. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre candidíase, sintomas, melhores tratamentos, como identificar... E vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você, que é um vídeo bem complexo, se você está querendo entender melhor por que ela acontece, não é? Ai, por que essa coisa tão desagradável acontece para tantas pessoas e como tentar minimizar o desconforto? Tenho esse vídeo aqui, mas aí as pessoas falavam, Patrícia, fala mais sobre alimentação, fala mais sobre os melhores e piores alimentos, para tentar evitar que isso deflagre mais vezes. Então vamos falar mais sobre isso. Como a candidíase está muito relacionada a um sistema imunológico mais enfraquecido, em que você não consegue combater tão bem, assim, essa candidálbica, que é um fungo que naturalmente está presente em todo mundo, mas em quem sofre com candidíase, ele consegue se proliferar, crescer mais do que deveria, então fica uma desbiose dele, em que ele cresce mais do que outras bactérias e até mesmo leveduras benéficas que a gente tem no nosso corpo. Então isso pode acontecer na boca, isso pode acontecer na vagina, isso pode acontecer em áreas diferentes do corpo, até mesmo na pele. Eu explico isso mais no outro vídeo, mas isso está muito relacionado com o sistema imunológico mais enfraquecido. Então vamos falar mais de uma alimentação que possa melhorar o seu sistema imunológico, e uma alimentação em que você não tenha tanto açúcar disponível para a levedura consumir. Porque quanto mais carboidrato, mais açúcar simples você tem na sua alimentação, mais substrato para essa candida, para essa levedura crescer, você está dando. Então o ideal é que a gente consiga controlar isso na alimentação, para que você não tenha tanto açúcar disponível assim, porque quanto mais açúcar você consome, estudos já verificaram que mais propensão você tem de ter a candida e a candida ficar mais tempo ali, porque você está dando o substrato que ela mais gosta, que é açúcar. Então vamos falar primeiro do que você deve consumir. Quando você for pensar em montar o seu prato, lembre-se sempre dos vegetais com um pouco amido, com poucos carboidratos. Então, eu gosto de falar sempre que os vegetais que crescem acima do solo são os vegetais com menos carboidrato que têm. Todos os folhosos têm pouquíssimo carboidrato, o brócolis, a couve-flor, a abobrinha, a berinjela... Você pode e deve acrescentar no seu dia a dia o pepino, o nabo, enfim... Você pode acrescentar no seu dia a dia, porque eles têm menos carboidratos e é uma forma de você diversificar e consumir mais antioxidantes, mais vitaminas e mais minerais. Lembra que eu falei que o sistema imunológico mais fortalecido vai ajudar também, a médio e longo prazo, você a combater a candida. Então, é interessante que você consuma uma alimentação mais viva, com muito legume, muita verdura e muita fruta. Quando a gente fala de fruta, tem que ter um cuidadinho extra, principalmente durante as crises da candidíase, para você consumir frutas com baixo teor de carboidrato. Porque durante a infecção por candida, quanto mais açúcar você tem, pior vai ficar o sintoma, mais exacerbada ela vai ficar, porque ela vai ter aquele açúcar que ela gosta muito para crescer e se proliferar, não é? Então foca mesmo nas frutas com baixo índice glicêmico e baixa quantidade de carboidrato. Morango, framboesa, amora, sereide... As frutas vermelhas são ótimas, o limão é uma boa opção, o maracujá é uma boa opção e até mesmo o kiwi pode ser interessante de você consumir no dia a dia. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo das melhores frutas para os diabéticos, porque esse vídeo fala de frutas low carb e com baixo índice glicêmico, mas nesse caso, você pode assistir o vídeo, anotar algumas frutas que eu falo lá, porque são as mesmas frutas que se aplicam aqui. É muito importante que você consuma proteínas magras de alto valor biológico, porque justamente as proteínas são muito importantes para o nosso sistema imunológico. Então carne, frango, peixe vai ser muito interessante, os peixes gordos de águas profundas são mais interessantes, porque eles são mais anti-inflamatórios, vão diminuir essa inflamação, esse mal estar que você sente. Então a sardinha, o salmão, o atum podem ser boas opções, mesmo que você consuma enlatado. Eu tenho um vídeo aqui falando mais sobre o atum e a sardinha enlatados, como escolher um de melhor qualidade, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Lembre-se das boas fontes de gorduras para você acrescentar a sua alimentação. O abacate, a chia, as linhaças, as nozes, são boas opções. E vamos dar um foco super grande no óleo de coco, que é uma excelente gordura para quem tem candidíase. Eu vou dar uma dica especial dele no final, mas lembra já do óleo de coco, que ele é fantástico. Alimentos probióticos são muito interessantes, porque o que a gente mais quer é recolonizar esse trato digestivo e genital com bactérias e leveduras que sejam benéficas e que devam crescer mais. Como eu te falei, durante a candidíase a gente tem uma desbiose em que a candida albicans cresce mais do que outros micro-organismos benéficos. Então, o ideal é que você consuma esses micro-organismos. Pode ser do kimchi, pode ser do repolho chucrute fermentado, pode ser de um iogurte natural sem açúcar de boa qualidade, em que você veja lá no rótulo que só tem fermento, lácteo e leite. Ou o próprio kefir, que você pode fazer em casa, tanto de leite quanto de água. Eu tenho um vídeo aqui falando dos 7 melhores probióticos e uma playlist falando de kefir. Eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. As nozes e sementes são uma ótima adição, porque você vai conseguir muitos antioxidantes, muitas fibras, vitaminas, minerais, com pouco carboidrato. Então, amendoim, nozes, castanhas, chia, linhaça, como eu já falei, semente de girassol, semente de gergelim, são boas opções para você dar uma incrementada na sua alimentação também. O ideal é que você não consuma açúcar, mel, xarope de glicose, xarope de frutose, nada que tenha açúcar na composição, porque ele é o combustível preferencial da levedura, o que ela mais gosta de consumir, melhor substrato para ela. Então o ideal mesmo é que você não adoce, ou que você adoce com adoçantes não calóricos, como a stevia, o xilitol ou o ericretol. Vou falar agora, então, dos alimentos que você deve evitar consumir de cara. O alimento que você mais deve evitar consumir quando você está com alguma crise de candidíase é o açúcar, o mel, o xarope, como eu falei, os doces de uma maneira mais ampla, porque ele vai fermentar e vai dar aquele substrato maravilhoso para a candida fazer a festa. Algumas linhas de pesquisa falam que o glúten, por ser mais inflamatório, não deve ser consumido nesse momento. Mas, particularmente, eu acho que é inteligente retirar o glúten. Quando você retira o glúten, você está retirando basicamente farinha de trigo, não é? E a gente já sabe que a farinha de trigo se comporta no nosso corpo de forma muito similar ao açúcar. Ela também tem desglicêmico alto, muita quantidade de carboidrato. Quando a gente fala para tirar o glúten, a gente está falando basicamente para tirar aqueles produtos de padaria, não é? Pãozinho, croissant, brioche, farinha de trigo mesmo, bolos que são feitos assim, macarrão... Então, tudo isso, quando você retira, você ajuda nessa questão de fermentação, quantidade de açúcar também, que vai ajudar de uma forma ou de outra. O álcool também deve ser evitado, porque ele muda a flora intestinal, ele muda até a própria flora genital de algumas pessoas. Ele é agressivo para a mucosa, ele é inflamatório, então, o ideal mesmo é que a gente tente retirar. Evita consumir frutas muito ricas em açúcar também, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu estou comendo uma fruta, não tem açúcar, mas toma um copão de suco de laranja, come 6 bananas passa, uma caixa de uva passa, tudo isso tem uma quantidade muito grande de açúcar por porção. É o açúcar natural da fruta, mas ainda continua sendo açúcar e a candida vai adorar. Evita também as carnes processadas, aquelas carnes curadas, muito salgadas, processadas, porque elas têm muitos fatores de ligação avançada e são muito inflamatórias e prejudicam qualquer caso de inflamação e podem te dar mais mal-estar também. E cuidado com as bebidas que você consome, com chá, com café, qualquer tipo de bebida, porque, normalmente, elas são adoçadas com açúcar na rua, não é? Então, o ideal mesmo é que você peça sem açúcar, se for o caso, e sempre use adoçante, como a gente já falou antes. Vamos falar agora, então, de 5 dicas de olho que eu separei para ajudar você com relação a essa questão de candida. A primeira delas, eu já tinha falado, que é o óleo de coco. O óleo de coco, ele tem na sua composição um ácido láurico, que normalmente é muito difícil você encontrar em alimentos, você encontra em pequenas quantidades só, mas ele é abundante no óleo de coco e o ácido láurico, ele ajuda muito a diminuir a proliferação de fungos, ele é antimicrobiano. Então, tem pessoas que, inclusive, quando têm candidíase de boca, fazem gargarejo com óleo de coco mesmo. Bota um pouco de óleo de coco em bochecha, um pouco e cospem para melhorar, mas, ao mesmo tempo, você pode também cozinhar com óleo de coco, botar um pouquinho na sua vitamina, botar um pouquinho no seu iogurte, acrescentar mais óleo de coco, pode ser muito interessante para você pelo ácido láurico presente nele. A segunda dica de ouro são os probióticos. Lembre-se sempre de consumir a candidíase... A candidíase vem da Candida albicans, que é um fungo que normalmente está presente no nosso corpo, mas que dá problema quando cresce muito mais do que deveria. E se ele cresceu mais, é porque os outros que deveriam estar lá, não é, em outras quantidades, para competir com ele, estão crescendo menos. Então quando você consome os probióticos, que são as leveduras e as bactérias benéficas, você consegue dar uma equilibrada nesse ecossistema. Então, o probiótico também é a sua segunda dica de ouro para você tentar acrescentar no seu dia a dia. A terceira dica de ouro, lembre-se sempre da dieta ser baixa em açúcar. O mais importante, no momento de crise, é que você ofereça menos substrato para a Candida crescer e fazer a festa aí em você. Então, diminuir o máximo possível o açúcar e o carboidrato simples vai te ajudar também. Outro alimento que você deve acrescentar na sua alimentação é o alho. Os estudos já verificaram que a alicina presente no alho tem um efeito muito semelhante, inclusive, até parecido ao de alguns remédios antifúngicos que você tomaria mesmo. Claro que você não vai substituir nenhum tratamento por alho, mas acrescentar mais água de alho, chá de alho ou o próprio alho à sua alimentação pode te ajudar a ter mais alicina. Eu tenho vídeos aqui no canal falando mais sobre água de alho, sobre chá de alho, como preparar o alho da maneira correta para ter mais alicina. Eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Alguns estudos também já verificaram que a curcumina presente na cúrcuma pode diminuir o crescimento de algumas leveduras, como a Candida albicans mesmo. Então, o ideal mesmo é que você tente consumir mais cúrcuma no seu dia a dia, através de suco e chá, mesmo, você pode deixar com cúrcuma, botar no arroz, botar no frango, botar no peixe... E lembre que a cúrcuma sempre se beneficia da piperina, da pimenta do reino, para facilitar a sua biodisponibilidade e absorção. Tem estudos que falam que a gente consegue aumentar em até 1.000% essa biodisponibilidade, quando você associa a curcumina com a piperina. Então, sempre uma pitadinha de pimenta do reino, quando você usar cúrcuma, para favorecer a absorção dela. Então, lembre de dar uma olhada aqui embaixo, no vídeo sobre Cândida, que eu já tenho aqui no canal. Tem uma playlist de saúde da mulher. E eu vou deixar também um outro vídeo que eu tenho aqui, falando sobre herpes, porque são infecções completamente diferentes. Mas, como são infecções que, às vezes, acontecem em pessoas que têm imunidade mais baixa... Já ouvi casos até de pessoas que tiveram crises de Cândida e com herpes no mesmo momento. Então, de repente, pode te ajudar algumas informações que tem lá também. Vou deixar aqui embaixo, na descrição, para você. Me conta se você sofre com a Cândida, se tem alguma coisa que você faça aí no dia a dia para tentar aliviar a Cândida. Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é essa que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.